Meu nome é Rodrigo Mesquita, tenho 20 anos, hoje sou da Igreja de Botafogo, faço curso de fisioterapia. Minha história começa na rede Adventista desde 2013, foi quando eu comecei a estudar no Colégio Adventista, mas nunca quis ter essa fé Adventista, mas por conta de um futebol assim, minha vida mudou. Como carioca, moro na Zona Norte, tive péssimas influências, comecei a usar droga, comecei a beber desde cedo, com 14 anos de idade. Meus amigos participavam no tráfico, só que eu sabia que não era para mim aquilo, sabia que eu estava no erro, e por conta que eu falei, aquele futebol, um amigo meu me chamou para o futebol na igreja, aí tinha o futebol de terça, aí ele falou, mano, eu tenho futebol de sábado agora, só que ele falou que precisava ir para o JA. Eu falei, o que é o JA? Ah, é um culto para os jovens. Eu falei, ah, tá bom, sou jovem, então vou. Aí, eu chegando lá, o pastor falou tudo o que eu precisava. Isso me tocou muito, me tocou tanto que foi a primeira vez que eu entrei para a igreja. Em 2019, eu falei, não quero viver mais sem esse Deus. Entendi, comecei a entender a fé, adventista, e fui o primeiro adventista, me batizei em setembro, mas como eu disse, também foi um ano muito difícil para mim, porque eu perdi a base da minha família. Foi meu avô, meu avô morava comigo muito tempo, e meu avô era a pessoa mais importante para mim e para minha mãe. Eu não sabia que era tão importante assim para mim, só fui perceber quando ele morreu. Ocorreu um ano assim, né? Aí, em 2020, fui para o internato, fui para o pai. O ano seguinte também, minha avó faleceu, a esposa desse meu avô. Um ano que minha mãe perdeu tudo, né? Perdeu a base familiar dela. Só tinha eu, e meu irmão, e meu pai. Foi o ano que eles entraram para a igreja. Eu, graças a Deus, consegui trazer meus pais para a igreja. Hoje em dia, lá em casa, tem eu, meu pai e minha mãe, de adventistas. Um ano seguinte também, em 2021, perdi minha outra avó. Aí eu já estava desesperado, não sabia o que fazer, só estava levando pancada. E cada vez mais minha fé vai diminuindo, né? Não estava mais aguentando ficar assim com Deus, né? Porque eu estava culpando eles de coisas que não eram para ser culpadas. Aí, em 2022, eu fui fazer faculdade em outro estado. Fui para o Paraná, fui sozinho, com 18 anos de idade. E nesse meio tempo, meu padrinho, uma pessoa muito importante para mim. A morte dele aconteceu quando eu estava no Paraná. Eu fiquei muito mal, voltei para o Rio, já não querendo saber mais de igreja, não querendo saber de nada. Foi assim, igreja, por conta que meus pais estavam pedindo, né? Aí, no ano de 2023, foi o ano que eu chutei o balde completamente. Eu voltei a fazer tudo o que eu fazia, aí só que agora, pior, né? Porque agora eu estava no meio da faculdade, estava indo para a festa universitária, estava indo para jogos universitários, querendo ou não, minha influência em si não tinha nada bom. Só que aí minha mãe falou, pô, filho, vamos no culto hoje. Eu tinha um jogo para ir no sábado. Aí eu falei, tá, não estou me sentindo bem para ir no jogo, então vou no culto. Esse culto foi agora, em janeiro, desse ano, em 2004. Eu vi um amigo que não via há muito tempo, esse amigo meu falou comigo, falou, mano, eu sinto muito sua falta, você é uma pessoa muito importante para mim, você me ajudou muito. E eu não sabendo de nada, né? Como assim eu te ajudei tanto? Ele me contou a história dele, falou que eu fui muito importante para ele, para a caminhada dele com Jesus. Eu não sabia de nada disso, sabe? E eu olhando assim, eu ajudei uma pessoa tão importante, sim, para mim também, estar ali com Deus, mas eu não estava com Deus. Eu olhei para ele e falei, cara, eu não quero ver mais isso. Eu tirei meus piercings na frente dele, estava no culto no meio do sábado, ele tirei meus piercings, tirei meu brinco, e falei, ó, vou voltar para a igreja completamente e quero viver de novo o que eu estava vivendo. O ano de 2003 foi, como eu disse, foi o ano que eu mais fiz besteira e foi o ano que eu mais sofri. Eu estava depressivo, estava com ansiedade, perdi muito peso. Não dá para perceber que eu estava mal, só que eu não estava enxergando isso, né? Nisso, meus pais me apoiaram, me ajudaram a voltar para a igreja, eles não saíram da igreja, eles ficaram orando por mim desde que eu saí para a igreja. Eu comecei a vir à igreja de Botafogo, a igreja de Botafogo foi o pessoal que me acolheu bastante. Os jovens de Botafogo me acolheram muito, nunca tinha sido uma recepção tão boa assim. O que mudou mesmo para ficar aqui foi uma pregação do fogo jovem que eu senti que era a pregação para mim, sabe? Ele contou toda a história dele, sofreu, 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 mas Jesus mostrou o caminho certo para ele. E essa é a minha história, Deus mudou completamente a minha vida, e foi assim que eu aprendi a confiar.